Excelente notícia, a volta à reabertura dos leitos de UTI pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí. A notícia foi dada na manhã desta sexta-feira em coletiva de imprensa. A gente está aqui para dar uma notícia muito feliz, né? Mas quando a gente fala de notícia, a gente fala de um desafio muito feliz, que é a tratar da reabertura, da reativação dos leitos de terapia intensiva da Santa Casa de Piuí. A reabertura da UTI, ela está vinculada a diversos fatores. Dentre esses fatores, são as habilitações de programa de incentivo. Sem a UTI aberta, a gente não consegue ser credenciado em algumas habilitações estaduais para ter recurso financeiro. Então, nós já fomos aprovados na linha de cuidado e tratamento do AVC. Todo mundo está vendo aí o aumento de número de casos de AVC em jovens, idosos, e o nosso número de AVC aqui na região é alto. A gente tem uma equipe de neurologia, de telemedicina, que faz parte do programa do Valora Minas, e a gente já foi aprovado. Só que a gente não consegue habilitar enquanto não tem UTI, porque a UTI tem que ser um leito de retaguarda para esse tipo de paciente. Então, a gente está largando de receber esse incentivo enquanto não reaba. A hemodiálise, que a gente também já foi aprovado, que é um projeto para daqui 4, 5 anos. O prefeito, a Rosane, também já assinaram o projeto. A gente tem um recurso previsto de 4 milhões para a montagem de hemodiálise, mas também necessita de leitos de retaguarda, porque os pacientes de hemodiálise são pacientes delicados. Isso e outros procedimentos de recurso financeiro. Wilson, a reabertura da UTI vai funcionar e vai trazer de volta... Não vai ter déficit? Não, ela ainda assim é deficitária. O custo dela é deficitário, mas a gente está buscando meios para tentar equilibrar ela através dessas habilitações, recursos, mas que também não é suficiente. Mas é um dos motivos para reabrir, são esses incentivos que estão sendo propostos e outros que, segundo o secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baqueretti e a gente vem conversando, estão sendo cada dia mais incentivados para os hospitais. E esse ano tem muitas metas de novos programas de incentivo que também estão relacionados à reabertura. Outra questão que culminou na reabertura da UTI é que, caso a UTI não reabrisse, nós teríamos uma diminuição do nível de complexidade hospitalar. Ou seja, nós somos hoje nível 2 e a gente cairia para nível 3. Se cai para nível 3, na rede de urgência e emergência, a gente perde um recurso de mais de R$ 100 mil. Então, se a Santa Casa hoje já não está tendo dinheiro, já está vivendo, a gente vive numa crise financeira dia após dia, e a gente ainda perde recurso, aí é uma garantia de a gente não dar continuidade no serviço que hoje já existe mesmo sem UTI. Então, é um passo muito arriscado a gente cair de complexidade. Outra coisa que impacta são até as cirurgias. Diversos pacientes não são operados aqui, têm que transferir, poderiam ser operados aqui, que é de média complexidade, é do nosso nível, mas sem a retaguarda da UTI, caso ele precise, é arriscado. Então, isso também culminou um dos fatores para a gente abrir até essa reabertura. Se a Santa Casa não reabre os leitos de UTI, a gente perde complexidade, cai de nível, e uma das coisas que a região inteira perde é o SAMU. Então, a Santa Casa também pensa nessa questão coletiva, além da própria instituição. O impacto que isso já está trazendo para a sociedade e o nível que isso impactaria posteriormente. Bem, o Wilson Goulart, diretor executivo atjunto da Santa Casa, ele explicou como será possível essa reabertura dos leitos, uma vez que, como ele já disse, o hospital continua endividado em déficit financeiro. Vamos ver como vai funcionar. Uma das primeiras coisas é que a nossa gestão estadual, e como a gente não tem gestão plena ainda, a gente está fazendo um trabalho junto ao prefeito para trabalhar essa gestão plena, a gente se tornar gestão plena, mas ainda não é. Em anos eleitorais, a Santa Casa tem uma vedação política que a gente não consegue receber emendas parlamentares. Então, ano passado não recebeu, mas esse ano voltou a receber. Então, a gente, né, eu não vou citar um deputado ou outro, porque senão fica parecendo que, se não esqueço de algum, né, então fica injusto. Mas a gente está na casa de captação de emendas, né, de 3,5 milhões. Essa captação de emendas vai proporcionar também esse auxílio. O Wilson não resolve ainda 3 milhões e meio, tá, gente? Parece muito, como eu sempre digo, população, 3 milhões e meio é muito dinheiro no bolso de cada um, mas no bolso de uma instituição que gasta mais de 26 milhões por ano para se manter aberta, isso não é muito dinheiro, tá? Isso é um mês e meio de instituição. Vou ressaltar também uma questão da Santa Casa, que a Santa Casa é uma instituição apartidária. A Santa Casa não tem partido. Isso é muito importante destacar, né? Não é deputado X que está reabrindo a UTI, não é deputado Y que está reabrindo a UTI, não é, são vários, tá, gente? São vários deputados em prol da instituição que está fazendo isso acontecer também. A Santa Casa precisa de todos eles e vai continuar precisando. São eles que provém segurança, saúde, através das emendas deles. A gente tem uma política interna que foi criada desde o meio do ano, onde a gente tem lá de fora, na porta da Santa Casa, vocês já devem ter visto, tem um painel. Todo dinheiro que chega de cunho parlamentar, a gente faz um agradecimento na rede social e coloca esse agradecimento em forma impressa na porta da Santa Casa, mostrando que o dinheiro já chegou, o dinheiro chegando, a gente mostra onde ele foi utilizado, onde que gastou, o que que fez com o dinheiro, e um agradecimento. Outra coisa é o resultado das ações que a gente vem fazendo. A gente foi aceito no CONCUR, que é a auto-composição da promotoria do Ministério Público de Minas Gerais, que vocês acompanharam, nós tivemos duas reuniões, saímos sem acordo formalizado, mas foi muito importante essas reuniões, o prefeito participou, a secretária, os promotores de justiça do Estado, municipal, estadual, regional, todos participaram junto com a gente para tentar ver medidas. A gente tem uma dívida na casa de 4 milhões com a Santa Casa, e vocês já viram e já noticiaram que essa dívida que seria de 96 parcelas, a gente conseguiu através, o prefeito que repassa, porque é um acordo feito pela M&M, que é municipal, então a gente conseguiu reduzir isso. E segundo o próprio secretário de Estado, existe a possibilidade, na última reunião que a gente teve lá, que foi na quinta-feira da semana retrasada, nessa conversa com o secretário de Estado, ele nos citou que há possibilidade das parcelas, em vez de você pagar uma parcela no mês, você paga mais de uma parcela, talvez até quatro, três parcelas, isso a gente vai ver, com o decorrer do tempo, e isso vai ajudar também, é uma das coisas que ajudaram. Então, essa contrapartida, essa luta que a gente vem fazendo pela instituição, de ir atrás, ir para o Pompor, o Pompor é um órgão que a gente leva muita transparência, leva tudo mesmo para ser mostrado, a situação financeira, se tiver alguma inalimplência, algum erro, algum erro fiscal, a promotoria não aceita que a gente participe, aí é feita uma intervenção, então, para a gente estar tudo dentro do regramento público, e com as contas em dia, sem nenhum tipo de desvio, que a gente foi aceito lá. E ainda, na conversa com o secretário de Estado, essas novas políticas de incentivo, vai ver o valor do Opera Mais, para ter um valor melhor, porque o valor hoje não é satisfatório, o custo é baixo, das cirurgias, das eletivas, e outras políticas de saúde, como a porta de urgência e emergência, vai ter um valor fixado, então, são políticas que estão adotando, que são promessas, tá, gente? O que a gente está fazendo são promessas, que a gente tem, e que a gente vê um respiro, para a gente conseguir peitar, esse desafio, de fazer a reabertura da UTI. E, por último, sobre a questão de como está sendo possível, é que o nosso contrato com o Estado, que é muito ruim, defasado, o valor é muito baixo, para o que a gente tem que fazer, é um valor de R$ 334 mil, para a gente, por mês, e a gente tem que pagar só de médica R$ 450, fora remédio, equipe e tudo mais, ele vai ser revisto agora, porque ele vence em outubro. Então, é mais uma coisa que pode trazer um pouco mais da estabilidade financeira. Bem, e o Wilson reforçou o pedido para que as pessoas, para que os piunhenses, confiem na integridade da Santa Casa. Nós vamos ter, no mês que vem, a integração de 39 novos irmãos da Santa Casa, que foi uma iniciativa da população mesmo, de participar mais da Santa Casa, junto a um popular, que teve essa iniciativa, vamos trazer mais irmãos para a Santa Casa. Então, a população tem que saber que ela pode fazer parte da Irmandade, e ela pode participar mais. Então, ela pode entender mais. a gente vai ver se abre mensalmente o espaço para demonstrar a conta, como está sendo gasto de dinheiro, trazer um pouco mais de transparência. Mas a gente precisa que a população acredite na indoniedade, acredite que a gente está aqui realmente tentando fazer o nosso melhor. A gente está, seja doente, seja não doente, a gente está aqui e está lutando por ela. Porque o que a gente, infelizmente, ouve muito, é que eu não dou troco solidário para a Santa Casa. Eu dou para qualquer lugar, mas eu não dou para a Santa Casa. eu não ajudo porque o dinheiro lá é só desvio e roubo. Pessoal, compor não aceita uma instituição que faz isso. O Ministério Público, na alta composição, nunca aceitaria uma instituição que faz isso. É uma instituição que tem auditorias. Se a comunidade, que é a primeira que utiliza aqui, qualquer um de nós, eu, se eu tiver um infarto, eu vou vir para cá. Doando ou não doando, ajudando ou não ajudando, acreditando ou não acreditando, eu vou vir para cá. Os médicos, gente, estão com a produção de mais de um milhão atrasado e estão aqui trabalhando. A produção deles tem mais de um milhão de reais de produção atrasada dentro desses vencidos. E estão aqui trabalhando todos os dias, operando todos os dias, mesmo com produção atrasada. Os funcionários, eles estão em diversos meses, com exceção do mês passado, mas com risco para esse mês, com salários atrasados. Estão todos aqui trabalhando. Então, todos nós precisamos, os mestres também precisam, tá, gente? Não estou querendo romantizar, não, porque eu sei que todos os médicos precisam da instituição para trabalhar, os funcionários também precisam, mas chega num ponto que é desmotivador se a gente não conseguir apoio de todos os lados, de parlamentar, de político, de Estado, de municípios, secretários e, principalmente, da nossa comunidade. Bem, no entanto, voltando aí no assunto da reabertura dos leitos de UTI, o Wilson disse que ainda não há uma data certa para que isso aconteça. a gente está estabilizando ainda isso, a gente, de um prazo, né, porque precisa de trabalhar as equipes, precisa de rever, manutenção, equipamentos, mas deve ser indo do finalzinho de abril para início de maio, nas primeiras semanas de maio. Uma data específica, certinha, ainda a gente, a gente ainda não definiu. No fechamento da UTI, realmente, algumas medicações usadas em UTI não vinham, né, mais sendo compradas pelo hospital. e, lógico, a gente já ponderou todas que são necessárias e a abertura vai acontecer só depois de a gente já ter essas medicações em posto do hospital. É, o José Lirorim da Rádio Oeste. Eu gostaria de saber, se a equipe de profissionais que irá atender o UTI é o mesmo número de profissionais e se será preciso fazer uma reabertação? Existe uma normativa para funcionamento de UTI no Brasil, é RDC-7. A UTI, ela é regimentada para o protocolo, você não pode fugir disso. Então, para cada dez pacientes, você tem que ter um enfermeiro responsável, você tem que ter um médico plantonista, um médico que passe a visita nos pacientes, discuta com esse plantonista todos os quadros clínicos, um médico responsável técnico, e aí você tem um técnico de enfermagem para cada dois pacientes, um fisioterapeuta também para cada dez pacientes. Então, a gente tem que obedecer essas regras. Essas regras serão obedecidas. Dentro dos médicos, a gente está montando uma equipe para poder voltar a trabalhar, e dentro dessa equipe tem várias especialidades, anestesistas, cardiologistas, clínicos, e a gente tem, eu como especialista em UTI, que vou ser o responsável técnico. Então, todos os leitos serão abertos? Sim, sim, os dez leitos. Os dez leitos. Bem, o diretor técnico da Santa Casa, o doutor André Castro, e também a enfermeira responsável pela UTI, eles falaram da expectativa com o retorno dos leitos. Tem tudo para dar muito certo. Entendemos que é um desafio muito grande essa reabertura, dada a complexidade, dado ao custo elevado que se representa para a instituição, né, mas estamos todos muito empenhados. Nós ficamos praticamente sete meses, né, sem a nossa UTI, e fez muita falta. Foi muito cansativo para nós, aqui está sendo muito cansativo, porque demanda muito e a gente fica por conta, telefone, ligando, correndo atrás. Então, acho que essa reabertura agora vai ajudar a nós a desafogar um pouco a porta, né, agora o pronto-socorro e a qualidade de assistência para os nossos pacientes aqui da região, né, gente? Porque se você ver que é em média setenta mil pacientes que a gente atende, se for ver região inteira que é independente da santa casa e que a gente tinha que destinar esses pacientes graves para as referências onde conseguia. Passos não tinha vaga, às vezes é pra isso, varginha, pousa leve. Bem, nós questionamos o diretor que se caso o hospital fechar novamente a UTI, Piuí poderá correr ou não o risco de perder a habilitação dos leitos para outras cidades da região. Podem, com certeza, absoluta. isso, a questão, por exemplo, nós temos um contrato com o Estado, né, e a gente teve que fechar a UTI realmente pelo déficit muito alto que acontecia lá, com muita dor, todo, acho que a maioria da população sabe que eu e o Charlene nós fomos coordenadores da Charlene por seis anos, eu por quase quatro anos da UTI, doutorial por todo o tempo da UTI aberta, sempre foi ele o RT da UTI, então, quando a gente fala em fechar a UTI pra gente é muito doloroso. e ficar com esse tempo que a gente conseguiu de se respiro desse déficit também foi importante, mas já tinha sido avisado depois da reunião do Compor, que é onde a gente estava tentando ter algum termo pra acertar essa dívida, é que caso não fosse anunciado também a reabertura que poderia implicar na desabilitação e falo pra vocês, e aí esses leitos vão pra outro lugar e não vai pra Passos, não vai pra Alfenas, não vai pra, ah, não vai pra cidade do lado, esses leitos vão pros locais onde tem mais necessidade. que a gente tem mais necessidade.